Tô carinho desse teu abraço, desse teu amor que não vem chorar Tô carinho desses olhos negros, desse teu sorriso branco e feio de jovem Tô carinho desse olhar que mata, dessa voz pequena te revirando Tô com saudade dessa cara que me pedindo, fica só mais possível Tô feito um mato desejando a chuva, tão fria esperando o sol Tô tão carinho de feio tão prisioneiro, que você deu um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o meu mundo, seu braço e a minha do seu coração Só a metade de um amor que vibra, uma paz e falta de canção Sem você, sou caçador sem graça Sem você, sou lidando minha praça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade Que viver por mim Sem você Eu tô carinho desse teu abraço, desse teu amor que me deixa ver Tô carinho desses olhos negros, desse teu sorriso branco e feio de neve Tô carinho desse olhar que mata, dessa voz pequena te revirando tudo Tô com saudade dessa cara que me pedindo, fica só mais um segundo Tô feito um mato desejando a chuva, tão fria esperando o sol Tô tão carinho de feio tão prisioneiro, que você deu um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o meu mundo, seu pra sempre o guia do seu coração Tô com vontade de enfrentar o meu mundo, seu pra sempre o seu coração Sem você Sou casada ou sem casa Sem você Solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sou caçada ou sem casa Sem você Solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você 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 A CIDADE NO BRASIL